Bom dia, pessoas! Hum... Olá, Sofia! Ok, isto é do género... Eu não sei o que é que ia dizer, mas tal e... Pronto! Vamos ter um concerto! Vamos ter um concerto! É a primeira vez que eu vou cantar neste concerto. Farda, 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 farda! Ei, isto aqui é a nossa farda! Aham! Pronto, vais perseguir a Sofia! Vais perseguir a Sofia! Não quero saber! Estás vestidos com prima, não quero saber! Vais perseguir a Sofia! Vais assaltá-la! Vais roubar a água dela! Ok, não podes fazer muito perigo! Isso é verdade! Sim! Água aqui! Agora! Eu lembro da última vez que eu tirei a água daqui, tipo... Os copos estavam bem estranhos... Estavam bem estranhos... Ora bem, como é que isto funciona? Tira a água! Aguinha bem boa! Olha, também vou tirar a água! Está aqui o copo! Oh! Oh meu Deus! Então assim, eu lavo o cabelo! Não, por acaso lavei hoje o cabelo, mas pronto! Hummm! Aguinha fresquinha! Vai ser diferente! Estás logo! Então bebemos isto devagar! Bebemos isto muito devagar! Sim, por acaso é divertido filmar isto! Eu nem sei se vai perceber na câmara, eu nem sei se vai filmar acho que não deve ser, mas desta vez eu não estou a virar a câmara! Vais voltar a perseguir a Sofia! Sim, ninguém sabe! Sofia, tu vais para o Punk! Eu vou-te pôr na televisão! Vou enviar a CD para a televisão! Eu vou perseguir-te! Sou best blocker! Aguinha está boa, por acaso! Está fresquinha? E pronto, eu vou desligar de Deus! Adeus!